Na música latada na vida, primeiro o que é latada na vida pra eu entender? Latada na vida é tipo quando a gente te dá um susto... É uma composição do índio que você passou, né? Tá, entendi, foi o que eu imaginei, tá bom. Então na música latada na vida vocês cantam É tanta latada na vida a coisa tá feia Eu queria saber qual foi a última latada que cada um de vocês precisou enfrentar Julia, conta aqui Eu vou contar uma coisa assim, muito assim, terrível pra mim Foi a pior latada da minha vida Como eu sempre fui assim, a gente morou na fazenda A gente usava muita rede social pra conversar com as pessoas E eu acabei conversando com uma pessoa que não existia Conversava com essa pessoa E acreditava que ela era daquele jeito Mas era só um fake e eu caí nisso E ela ficou gostando, admirando Porque assim, você gosta de conversar com a pessoa A pessoa era muito legal comigo E aí todo mundo acabou caindo na mesma coisa Até eu caí, velho Peraí, gente, o mesmo fake conversou com todo mundo? Não, eu falava dessa pessoa, né? Pra minha mãe, pra minha irmã mais feia E tipo assim, o menino ainda criou um grupo Com todas as nossas amigas E todas elas caíram Então, quando eu descobri Eu descobri 4 horas da manhã Eu descobri E aí eu fiquei chorando o dia inteiro E aí eu falei Nossa, cara, como fui burra, mano Que latada na minha vida, viu? Porque ele mandou presente e tudo Fez tudo isso Mas assim, eu não me apaixonei Eu não, tipo assim Eu gostava muito de conversar com ele Então aquilo foi um pacto pra mim Eu chorei o dia inteiro, assim Porque, gente, como eu fui tão burra de cara de negócio desse, né? Calma Mas assim, eu era muito inocente nessa questão Não imaginava que algumas pessoas podem fazer isso E quem não são foi pela internet Eu aprendi muito isso Quanto tempo que você conversou com ele? Ai, não sei Mas tipo assim, não lembro muito Mas eu era nova, assim Então eu não tinha muita noção O que ele te mandou de presente? Chocolate Você comeu? Não, ele também me deu um ursinho Eu queria queimar aquele negócio Quando descobri a gente E como você descobriu? Eu descobri porque uma outra menina Descobriu também Ele fazia todo mundo de bobo, assim Ele tinha o perfil no Instagram E ele era cantor, tá? Eu pagava de cantor Eu não sei como que ele era cantor Então Eu não sabia como ele fazia isso Mas eu acho que eram uns três anos Fakes, assim Ele tinha muitas amizades Então todo mundo descobriu Em um momento, assim Porque ele usava foto de um menino Que já existia Então acharam esse perfil Para esse menino E aí todo mundo falou Como assim? O que é isso? Daí eu acabei descobrindo também Como que pode, né? Que doido Não, tô aqui pensando, gente É, muito louco, né? Mas vocês não descobriram Na vida quem ele era, né? Sim, descobri E tinha mais uma menina ajudando, né? Mas eles conheciam vocês na vida real, não? Não, nunca conheci ele Pessoalmente não Graças a Deus Mas eles conheciam você Porque você sabe que uma vez Uma amiga minha caiu Você Mas era um Cara que depois Ela descobriu Que conhecia ela Não, ele não me conhecia Entendi Você não chegou nada Não tirou satisfação nem nada Acabou, acabou Isso É, nossa Boquei tudo Mas tem tempo, né? Pra pegar nos outros Meu Deus Tem tempo mesmo Nossa Não, mas é bom Posso falar uma coisa Acho interessante De falar sobre isso É que eu imagino Que essas coisas ainda aconteçam Claro Isso acontece muito E eu fico Muito indignada Com essas coisas, sabe? Hoje em dia Todo mundo é o que quiser Na internet Sim Exatamente Eu já conheci pessoas Que eram muito legais Que eu conheci pessoalmente E não tinham nada a ver Então assim Crotas, né? É uma loucura A internet As pessoas são Cuidado O que querem ser? Bom Foi uma latada mesmo Uma latada Eu senti aqui, ó Gente, ainda bem que você é capricorniana Porque eu sou pisciano Imagina Eu tava sofrendo até hoje Se tivesse por cima Meu Deus Eu tava escorrendo pela parede aqui E você, Rataela Qual foi uma latada que você levou? Ah, mano De perto disso, nada, né? Não, teve uma coisa Terrível Quando eu levou ao céu Um negócio Do cara que veio atrás de você Veio um cara Querendo casar com o Rafael Mas só foi uma coisa Gosa Foi assim Na verdade Uma pessoa Assim É uma história muito longa Você deu um objetivo Você tava no topo verde E aí surgiu uma pessoa Atrás de mim Um cara E aí Ele veio de Barueri, São Paulo Atrás de mim Olha que tempo Isso E ele tinha 30 anos E ele falou que queria casar comigo 30 anos ele tinha? 30 anos Eu tinha 14 14 anos E ele falou E assim Ele veio atrás de mim Ele trouxe aliança Trouxe passos de música Pra casar comigo E eu fiquei Gente, o que que tá acontecendo? Mas ele falou pessoalmente pra você? Ele conseguiu te encontrar Ele veio Aqui em Campo Verde Tipo A gente tava no retiro da igreja E ele apareceu nesse retiro Do nada Ele apareceu E aí ele falou Que queria falar comigo Que ele era um profeta E que Enfim E aí não deixaram ele falar comigo Nem eu Tava morrendo de medo E aí eu fui embora pra casa No outro dia Eu fui fazer um BO Na polícia e tal E aí eles A polícia pegou O Esse homem Ele levou pra lá E ele falou Que ele era Dócil E eu falei Tá bom Beleza Melhor não arriscar, né? E daí Ele falou assim Que trouxe aliança Pra casar comigo O que? Eu falei Que? Eu não acredito E ele via os nossos covers E ele apaixonou E ele E assim A gente tava no escuro A gente tava na igreja No escuro E ele sabia Quem era a Rafaela, gente A gente era Muito igual, cara Não tinha como assim Gente do céu E graças a Deus A gente mudou pra Maringá E ele não achou mais Não posta nada Localização Então é bem complicado Assim Porque gente do céu Não, teve uma hora Que ele bateu aqui Na fazenda Ele bateu E eu falei Meu Deus E eu me escondi no quarto A minha irmã Camila fingiu Que era eu Pra falar com ele E aí Ele pediu Que era o casamento E tem uma loucura A primeira pessoa Que pediu Que ela em casamento Foi o cara louca Gente, olha Tem gente que vivia Uma vida inteira E não é pedido em casamento E você, ó Com 14 anos Já tinha que ir Deixar aliança Chegou Que ele era Do outro Diamante Alguma coisa Era 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 Tocado com você Meninas Vocês sabem Nada de procurar Crush na internet Você vê Acabou Pelo amor de Deus E nem posta Localização Porque do nada É perigoso Mas é muito bom Dividir O que aconteceu Com vocês Que realmente Pode acontecer Com outras pessoas É realmente A internet É muito perigosa Então Vocês aí que estão Assistindo Se por acaso Começarem a conversar Com alguém Dividam isso Com amigas Com a família Com os pais Ok Com certeza E tudo